E aí pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo, está tudo bem E vamos, né? Como o Eliseu sempre diz, juntos e misturados E nós vamos hoje comentar um pouquinho sobre a casa do casal de idosos Como está feliz a avó Maria e o seu Carlos também, né? Embora a avó Maria, ela tenha uma forma diferente de transmitir a alegria dela, né? Mas o seu Carlos está sempre fechadinho, a gente nem sabe porquê Mas com certeza ele deve ter muitas preocupações em relação à avó Maria, né? Porque na verdade ele sabe que ela não está bem, que ela está lutando para se recuperar Mas é motivo de ficar preocupado Mas até aqui a gente sabe que a Eliseu tem dado todo o suporte, né? Para que ela possa conseguir fazer tudo aquilo da forma que ela queria E que coisa mais linda que ficou, né? Ali a escolha do material que foi usado na casa dela, a cerâmica Tudo está sendo muito lindo, tudo está sendo perfeito Porque na verdade, pessoal, ela merece, né? E que bom que a Franci Leme, né? Tem tanta paciência com ela E espero que Deus conceda a avó Maria, né? A bênção dela poder voltar a ser como antes Porque na verdade a gente sabe que ela é uma pessoa idosa Mas é uma pessoa que não está tão idosa, não está tão velha Ela tem 60 e pouco, 64 anos De forma que ela pode desfrutar, sim, daquela casa, né? Por muitos anos Porque força de vontade a gente sabe que ela tem Porque se Deus permitiu que ela viesse a ter o sonho dela realizado Com certeza ele vai dar condições da avó Maria ter a casinha dela, né? Para ela poder arrumar da forma que ela queria Eu fiquei muito feliz, né? De ver tudo muito lindo, maravilhoso ali, né? O uso da cerâmica no banheiro, na cozinha A pia, o chão, né? O piso dela é muito lindo Ela fez uma boa escolha Porque às vezes a gente vê as pessoas assim A gente não sabe que a pessoa tem desejos Que a pessoa, ele sabe fazer a sua escolha Do jeito que ele quer, do jeito que ele sonha, né? E no entanto, ficou lindo, maravilhoso E ela agradece muito ao senhor Dinho, né? Pelo capricho que ele teve Pela forma que ele construiu aquela casa O design que ele usou O senhor Dinho é realmente uma pessoa fantástica, né? É uma pessoa que encanta todo mundo A exemplo disso, a gente sabe que é a casa de Dona Esmeralda Que coisa mais linda, né? Aquele projeto da casa de Dona Esmeralda Deixou tudo por conta dele E ele conseguiu realizar aquele sonho da Dona Esmeralda, né? Foi um sonho além daquilo que ela imaginava Tanto que ela diz o meu castelo, né? A minha mansão E no entanto, também eu acredito que A avó Maria também Ela deve sentir a mesma coisa Que ela vai entrar numa mansão, né? Como diz a Dona Esmeralda Ela também vai ter ali o castelo dela Ela vai lavar as coisas dentro de casa Vai poder usar o seu banheiro, né? Com dignidade Porque, como diz Eliseu O outro banheiro, só a misericórdia, né? Mas Jesus é maravilhoso Jesus cuida da vida da gente de tal maneira Que eu tenho certeza Que todos aqueles que colaboraram Eles devem estar muito agradecidos Porque, na verdade, a gente sabe que Eliseu é um gigante Ele resolve, né? A gente sabe que todo mundo está colaborando Mas se não tivesse ele na administração O que seria? Então vamos torcer também Para que Deus possa estar abençoando Eliseu Para que ele possa continuar, né? Realizando esse trabalho com muito amor e dedicação É o meu conteúdo Eu espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus e fiquem na paz Até!